Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Guedes e eu sou criador aqui do canal, do meu cantinho verde. Então pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui para vocês. Isso aqui eu estou mostrando um pouquinho, o panorama aqui do meu jardim. No finalzinho da tarde, já são as 4h30 e eu resolvi gravar esse vídeo. Aqui está o meu pallet com algumas suculentas e cactos que eu plantei nesse pallet bonitão. Então pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre uma suculenta muito bonita. Ela já está aqui no meu jardim. Coloquei alguns exemplares que eu trouxe de São Paulo aqui para poder mostrar para vocês e falar um pouquinho para vocês sobre essa suculenta. Que é um sempre vivo, como vocês estão vendo. Acredito que algumas pessoas já conheçam esse sempre vivo aqui. Olha que linda e olha o tamanho dela pessoal. Ela vem nesse vaso bem bonitão e está bem grandona. Essa daqui eu acho que está maior. As folhas estão maiores. E essas daqui são as mudinhas que a maioria está soltando brotos laterais. A maioria está assim, desse jeito. Olha aí. Soltando brotinhos. Deixa eu mostrar essa aqui para vocês. Olha essa que linda. E já está com broto aqui lateral. Que essa é uma forma de reprodução dessa planta que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então pessoal, essa suculenta aqui é um sempre vivo. Tectorum odite. Mais conhecida como odite. Tem muitas pessoas que chamam ela de odite. Tem outras pessoas que chamam de sempre vivo. Mas o seu nome científico é o sempre vivo. Tectorum odite. Mas ela é conhecida. Mas nos Estados Unidos pessoal, ela é conhecida como trompetista. Como o seu nome popular. Como vocês sabem, várias suculentas tem um nome popular. Por onde a gente tem um nome popular que a gente conhece. E também tem um nome científico. O científico é o sempre vivo. Tectorum odite. E nos Estados Unidos, ela é conhecida como trompetista. E por que ela tem esse nome pessoal? Ela tem esse nome por conta de suas folhagens. Se vocês prestaram atenção. As folhas, ela tem esse formatozinho aqui. Como se fosse uma pito. Não sei se dá para vocês perceberem. Como se fosse uma pitozinho. Então por isso que ela é conhecida como trompetista. E também é engraçado, né? Porque aqui no Brasil a gente não conhece esse termo. Esse termo só vem lá dos Estados Unidos mesmo. Que é a forma que ela é conhecida lá. É uma suculenta que sua família é da Craxulácea. É bastante bonita essa planta. Eu trouxe ela de São Paulo, né? Como vocês estão vendo. Trouxe duas grandes. E várias pequenininhas. Por quê? Porque é uma suculenta que é difícil de ser encontrada. A gente não encontra com tanta facilidade. Claro que lá em São Paulo a gente tem essa facilidade de encontrar, né? Mais essa espécie do que aqui no Nordeste. Então por isso que eu trouxe várias dela. Bem pessoal, ela é uma suculenta que a gente tem que ter bastante cuidado com a rega. Porque ela não suporta a rega. Como outros sempre vivam, né? A gente não pode estar regando todos os dias. Porque é uma planta que ela não gosta muito de água, né? Ela suporta bastante bem a sequia. Então você pode passar bastante tempo sem regar ela. Porque ela não vai sentir. Ok? É importante que o substrato, pessoal, tem que ser super drenado. A gente não pode cultivar nenhum sempre vivo em um substrato que vá acumular água. Porque aí eles vão apodrecer, né? As raízes vão apodrecer e as folhas também. Então tem que ter muito cuidado com o substrato que a gente vai usar nessa sempre vivo. De preferência o mais drenante possível, né? Que a gente possa regar e que todo o acúmulo da água ele possa ir embora, né? E ficar apenas o que a planta necessita. Ela é uma planta, pessoal, que ela vem de fora do Brasil. Ok? Então é uma planta que ela não gosta de muito sol. Então assim, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu vi que... Algumas pessoas falavam que ela não suporta muito o sol pleno. Outras já falavam que ela se adaptou bem ao sol pleno. Sendo que, como ela não é uma planta daqui, eu dei mais preferência às pesquisas em inglês, né? Que falam sobre essa planta em inglês. Porque ela não é daqui do Brasil. Então, eles falam que não é uma planta que ela é adaptável ao sol pleno, né? Ela não gosta de ficar expostas a temperaturas muito altas. Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai cultivar essa planta. As minhas, pessoal, eu vou deixar ela apenas pegando sol da manhã. E muita claridade. Porque é o que elas gostam. Não vou deixar ela exposta ao sol da tarde. Porque o sol daqui do Nordeste é muito alto. Muito forte. Então, eu acho que elas não iriam se adaptar bem. E tem essa coloração. Essa coloração, pessoal, ela vai mais pelo frio. Quando ela pega bastante frio, né? Ela fica com essas manchinhas aqui, ó. Então, por isso, elas vieram de São Paulo. Então, elas estavam pegando frio. Quando elas não pegam tanto frio assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Elas deixam de ter essas manchinhas. Então, elas ficam completamente verdes. Então, eu acredito que as minhas aqui, elas vão perder essa coloração. Porque aqui não faz frio. No Nordeste, né? Faz apenas calor. Então, a temperatura que elas vão estar expostas aqui, vão fazer que elas se readaptem, né? E fique de uma forma diferente. Então, eu acredito que elas vão ficar bem verdinhas. Pelo fato de que aqui não faz frio. Ela é uma planta, pessoal, que ela é muito interessante. Porque ela não vem da natureza. Ela não é uma planta que nasceu dessa forma. Ela foi desenvolvida em laboratórios, né? Através de alguns pesquisadores, né? E eles desenvolveram elas em laboratórios. Então, ela não é uma planta que a gente encontra no seu habitat natural. Na natureza, né? Ela foi criada em laboratório. Então, é bastante interessante, né? É isso aí que eu não sabia. Essa informação que eu não sabia. Então, os cientistas, eles pegam, né? Em laboratórios, eles fazem experimentos. Então, eles pegam células de uma planta, misturam com a outra e fazem experimentos. Então, foi dessa forma que ele conseguiu chegar a essa planta aqui, que é o Sempre Vivo. Eu acredito, né? Que ele deve ter pegado células da própria espécie, Sempre Vivo. Espécies diferentes, né? Para que ele conseguisse chegar nessa conclusão aqui. Nessa planta. Então, por isso que ela é um Sempre Vivo. Não sei, né? De que mistura ela é, que ela vem. Eu tentei pesquisar, mas não encontrei nenhuma informação falando sobre isso. Mas, achei bastante legal, né? De saber que é uma planta que foi criada em laboratório. Ela é uma suculenta perene, ok, pessoal? Elas têm essas folhas bem diferentes, né? Como vocês estão vendo. E são bem diferentes dos outros Sempre Vivo. Eu acredito que nenhum Sempre Vivo tenha esse tipo de folhagem. Olha aí. Eu acredito que não. Olha essa. Que diferença. Eu pesquisei também e achei bastante interessante que cada roseta, pessoal, cada planta, né? Quando chegar na sua fase adulta, ela pode chegar a... Elas podem chegar de 50 a 60 folhas. Então, folhas são essas daqui que eu estou mostrando a vocês, né? Então, a roseta adulta, ela pode chegar de 50 a 60 folhas. Ela pode ter em toda a roseta. Então, é bastante interessante. Eu acredito que ela cresça bastante. Cresça até mais do que isso aqui. Eu acho que ela não é... Essa daqui não é uma planta adulta. Mas eu vou tentar pesquisar na internet outras fotos, né? Mas eu vou tentar pesquisar na internet fotos, né? De outras. E vou tentar encontrar uma grande, né? Pra mostrar a vocês aqui. Pra vocês verem a diferença dessas. Pra outras que eu vou procurar na internet. A floração dela, pessoal, é a floração de junho a agosto. Então, de junho a agosto, a gente pode obter flores dessa suculenta. Eu tentei pesquisar, né? Na internet a floração dela. Sendo que eu não encontrei nenhuma foto até agora. Se caso eu encontrar, eu venho e coloco aqui na edição do vídeo. Se caso eu encontrar, eu peço pro meu editor colocar a foto aqui no vídeo, né? Pra vocês verem como é a floração dela. O que é uma coisa normal que acontece nos sempre-vivos é que... Após a floração, depois que ela emite sua haste floral, né? Após a floração, a planta, no caso a muda mãe, ela acaba morrendo. Então, isso acontece em outros sempre-vivos, né? É uma coisa já normal das espécies dele que ele, após a floração, ele vem a morrer. Então, é como se a planta, ela gastasse toda a sua energia pra emitir aquelas flores lindas. E após a floração, a planta, ela tá tão esgotada, tá tão cansada que ela vem a morrer. Ela acaba morrendo. Sendo que, como os outros sempre-vivos, antes dela morrer, ela começa a colocar vários brotos laterais. Então, ela enche o vaso de vários brotos. Então, quando a planta mãe morre, ela deixa vários brotinhos vivos. E nisso, vira um ciclo, né? Então, quando os brotinhos vão crescendo, eles vão florescendo, né? E, antes da floração, eles colocam outros brotos, morrem e deixam outros brotinhos ao redor. Então, isso é uma coisa que é normal do sempre-vivo de acontecer, ok? O que eu achei também interessante, que eu queria compartilhar com vocês, é que, na Europa, essas plantas, elas são cultivadas nos telhados da casa. E, assim, eu já cheguei a ver algumas sempre-vivos. Não audite, mas outro tipo de sempre-vivo, como aracnídeum. Eu já vi, já na Alemanha, né? Várias em telhados e também em muros, né? São plantas que elas são muito resistentes e elas crescem em locais que não tem nem substrato. Ela cresce em muros que não tem nenhum tipo de substrato. As raízes, elas fixam no muro e elas ficam lindas, muito bonitas. Então, na Europa, eu fiquei sabendo que as plantas, elas são cultivadas nos telhados porque eles acreditam que elas afastam raios. Então, eu achei bem interessante isso aí, pelo fato de eles colocarem elas no telhado por uma forma de estar afastando os raios. Eu achei bastante interessante isso. E é uma planta, como ela tem bastante na Europa, ela tolera o frio, certo? Como qualquer outro sempre-vivo, ele resiste até menos 12 graus. Eles podem resistir. Então, é isso, pessoal. Foi algumas curiosidades que eu encontrei sobre... Foi algumas curiosidades que eu encontrei sobre esse sempre-vivo aqui. Muito lindo. E... Muito lindo. E eu queria compartilhar junto com vocês essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like que vai ajudar bastante na divulgação do meu canal. Vocês vão estar ajudando muito o meu canal a crescer. E se você é novo por aqui, sabe o que tem que fazer. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho aqui embaixo. Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu tiver um vídeo novo aqui no canal. Então, um beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí